Olá meninas, tudo bom? Bom meus amores, o vídeo de hoje, eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui pro meu canal Eu tô querendo cortar o meu cabelo, como eu já falei pra vocês em vídeo Hoje em dia eu sou uma pessoa muito desapegada ao meu cabelo Eu gosto de tratar, eu gosto de cuidar, mas eu não tenho mais aquele apego ao tamanho Eu tô querendo mudar, meninas, como vocês viram, eu fiz franja Mas eu tô querendo cortar ele mais curto Porque, meninas, particularmente, sabe, eu não tô gostando do meu cabelo Eu não tô me sentindo bem com o meu cabelo Então assim eu quero cortar ele curtinho, tá? Eu vou ver se eu consigo Eu já penteei ele, ele tá molhado, mas muito quente aqui na minha região Então assim, tá secando rápido, ó, tanto aqui na frente já tá seco Mas eu vou tentar, meninas, não sou cabeleireira Mas eu sempre cortei Depois que eu engravidei, eu comecei a cortar o meu cabelo sozinha Então eu vou fazer assim Eu não vou fazer divisórias perfeitas Eu vou cortar dessa forma que eu já sou acostumada a cortar o meu cabelo, tá, meninas? Eu queria procurar uma profissional? Eu queria Mas como eu já falei no vídeo, a profissional que eu pedi pra fazer o long bob Ela não cortou meu cabelo do jeito que eu queria Eu fiquei muito decepcionada com o meu cabelo Porque eu queria cortar, meu cabelo tava maior do que ele tá hoje Então eu vou fazer assim, ó, eu vou prender E vou cortar, olha aqui, ó Medir certinho Não tem como dar errado Meu cabelo tá grande, como vocês podem ver Ele tá bem grande já, ele tá acima aqui do peito Então eu vou me desfazer desse cabelo Também quero tirar as luzes dele E vamos lá, meninas Eu não tenho medo de cortar cabelo Porque eu sou uma pessoa que não me aprendo mais a cabelo Não fico mais presa a cabelo Como eu já fui, meninas Eu fui muito louca, doente, faço de cabelo Tanto quem me conhece Quem me conheceu de cabelo com pedro Mas hoje eu já não faço isso, tá? Se eu quiser cortar, eu corto Se eu não quiser, eu queria deixar comprido Então eu vou cortar, meninas Depois, com qualquer coisa, eu venho aqui e acerto Porque meu cabelo é ondulado Eu tô querendo cortar ele mais curto, viu? Eu tô fazendo muita chapinha também Como vocês estão tendo aí em vídeo Eu gosto do meu cabelo natural, eu gosto Mas só que eu sinto, quando eu faço chapinha Para a cidade, tá bom? Tanto que eu não fico 40 minutos fazendo chapinha Menos de 10 minutos Eu faço uma chapinha no meu cabelo Meu cabelo é super maleável Então, vou cortar aqui, meninas Tá difícil, sabe por quê? Porque esse negocinho aqui Ele vai ficar curtinho, meus amores Tá calor Eu não tô tão apegada mais no meu cabelo Eu já fui Então eu vou me desencarnar dele Vou deixar ele aqui Mais ou menos quando eu soltar Eu tenho que medir, tá? Meninas, porque tudo na vida é assim Agora eu vou cortar Vou cortar aqui, ó Acho que eu vou cortar aqui em cima Qualquer coisa Minha mãe, ela arruma pra mim Meu cabelo tá muito saudável Eu já passei tanta coisa Tanta transformação Corte químico Aqui, é isso mesmo que eu quero Meninas Depois eu venho aqui Dou arrumada nas pontas, tá? Já passei tanto na minha vida Sufri tanto na minha vida Questão de corte químico Olha Esse frio do cabelo Eu nunca usei ENEM Não usei essas porqueiras aí, não Mas Meninas, desculpe Se eu tô falando assim Mas é minha opinião, tá? As pessoas costumam não aceitar opinião Mas eu já usei E eu já me prejudiquei muito Usando Eu já usei, né? Eu já usei, né? Então É Há muitos anos E estragou totalmente meu cabelo Eu não tô conseguindo botar tesoura onde derrota E eu vou arrumar ele, tá, meninas? Ele ainda não tá arrumado Eu vou ver Vou acertar as pontas Tá? Deixa eu medir ele certinho aqui Ele vai precisar dar uma arrumada aqui nas pontas Que eu tô vendo aqui Tá errado Mas é normal Pra quem tá cortando cabelo em casa Não é super normal E eu também tô tirando As minhas luzes mais Eu não sei se eu pinto ele todo de louro Se eu continuo nas luzes Isso aí ainda não sei Tá? Bom Olha aqui Já cortei Já cortei Agora eu vou dar uma acertadinha Daqui a pouco eu volto Bom, meninas Cortei Tá? É isso aqui que eu queria Um chanelzinho Ah, meninas Eu já fui muito apegada, né? Mas hoje em dia Olha que tanto cabelo Que eu cortei Então me sentindo melhor Não vou fazer make, tá, meninas? Tá muito calor hoje Eu não vou nem passar nem batom Vou ficar assim mesmo Hoje Só vou passar um corretivo Ou uma base Eu já hidratei minha pele Então eu vou ficar assim É... Só vou passar um brilho labial Alguma coisinha assim Pouca, né? Só você Um tapinho de make Então, meninas Eu cortei, tá? Ele vai dar uma cachada Pouca Assim, uma ondulação Por quê? Porque o meu cabelo Quando eu corto, curto Ele alisa Muito, muito Eu não sei por quê E... E vou manter ele na escova Fazendo escova Fazendo chapinha Porque é o que eu tô curtindo no momento Então eu vou usar aquilo que eu quero Que eu me sinto bem Então... Vou dar uma arrumada aqui na minha sobrancelha Que como eu já falei Eu quase não tenho sobrancelha Então assim Cabelo, meninas Cresce Eu não quero mais me apegar a essas coisas É... Esse negócio de quarentena Depois veio mais do que quarentena É... A gente tem que se sentir bem Sabe? A gente tem que gostar daquilo que vê E ultimamente Eu estava olhando e não estava gostando Agora eu tô me sentindo outra pessoa Que me sentiu bem Tô me sentindo feliz Mas eu acho que isso que importa Então... Basicamente... É... É isso que eu quero fazer Eu não quero colocar... Eu tava falando que eu queria passar batom Mas eu acho que eu vou usar um batomzinho Clarinho, rosa Meninas, eu tô gravando com a luz do dia Pra ficar em casa Eu creio que tá bom Vou usar um... Um blush Meninas, que vídeo é esse, né? Resolvi gravar do nada Cortando o meu cabelo E é isso aqui Tô me sentindo ótimo Quando ele dá uma secada Eu vou dar uma modelada com... Com a escova Eu gosto de fazer escova É isso aqui, ó Vocês estão vendo, ó Não vou fazer pezinho Não vou raspar a cabeça Tem gente que faz o pezinho Eu não gosto Tá? Eu gosto sim Olha só que lindo Ah, é muito prático Só bate Lava, bate Dá também pra modelar E fica aquele caixão Se eu quiser eu uso Esse produto aqui, ó Eu nunca mostrei pra vocês em vídeo Quando eu quero... Sabe um vídeo que eu fiz Pra ter um cabelo encaixado? Foi isso aqui que eu usei Ou hidratante De... É... De pentecreme pra pentear Bom, meninas É isso Eu tô com um pouco de cabelo Aqui na minha saia Não vou colocar brinco Fiz uma make básica Vou pegar aqui vocês Ó Aí quando eu quiser franjinha Eu coloco Mas eu quero usar assim Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Beijo E aí E aí Tchau, tchau.